Uma mulher morreu em um grave acidente envolvendo cinco veículos na manhã desta terça-feira, 29 de novembro. O acidente foi registrado na BR-070, em Cáceres, a 250 quilômetros de Cuiabá. Segundo o corpo de bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital regional do município. Os bombeiros informaram que as irmãs Rosa Cristiana da Silva Magalhães, de 44 anos, e Benedita Marta Magalhães, de 54 anos, estavam em um veículo Chevrolet Onix de cor preta quando a condutora decidiu fazer uma ultrapassagem. Foi nesse momento que o carro bateu de frente com uma carreta. A pancada foi tão violenta que o carro ficou completamente destruído. O motor foi arremessado para fora da pista. Os outros veículos envolvidos foram um polo de cor preta e um gol de cor branca. Os veículos saíram da pista após a colisão. Uma saveiro também foi atingida no acidente. De acordo com informações do corpo de bombeiros, quando a equipe chegou ao local, encontraram um homem e duas mulheres presos às ferragens dos veículos. A senhora Benedita Marta Magalhães, que estava no Onix, foi encontrada já sem os sinais vitais. O motorista da carreta não teve ferimentos. As demais vítimas foram encaminhadas ao hospital. O motorista da carreta não teve ferimentos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri